Olá, bem-vindo ao módulo de nivelamento do nosso curso. Meu nome é Juan Torres e o objetivo desse módulo é que todos tenham o mesmo nível de conhecimento de dados e planilhas para poder aí passar pelos próximos módulos do curso tranquilamente. Então, vem comigo. Nessa aula, nessa primeira aula, a gente vai ver formatos de dados, em que formas eles aparecem, vamos ver como se estrutura uma tabela e vamos também passar por um conceito muito importante no trabalho com dados, que é o conceito da granularidade ou agregação. Então, o que são dados? Dados, eles são registros da nossa realidade. E os dados aparecem de diversas formas. A gente está acostumado a ver dados em listas, em tabelas, às vezes em matrizes. A gente também vê dados em mapas, em grafos, que são aqueles gráficos que mostram redes. Então, tem aqueles nozinhos, aqueles pontinhos que se ligam a vários outros pontos, que são muito usados para fazer gráficos, por exemplo, de Twitter, de análise de comportamento de redes. A gente vê muito desses gráficos. E também eles podem aparecer os dados de forma não estruturada. Por exemplo, em textos, em vídeos, em fotos, são dados não estruturados. A gente vai trabalhar principalmente dois desses tipos de dados, que são os dados em tabelas e os dados em mapas. Então, vamos inicialmente ver como se estrutura uma tabela, porque é a base de tudo. Mesmo para trabalhar com mapas, vamos precisar saber e entender qual é a estrutura adequada de uma tabela. Embora as tabelas sejam muito populares, é importante estarmos atentos a como ela deve estar estruturada para que a gente possa fazer uma análise de dados adequada. Quando a gente fala, por exemplo, em limpeza de dados, que é um termo muito comum para quem trabalha com dados, a gente está falando justamente em deixar esses dados bem estruturados. E isso é uma etapa que precisa ser feita antes da análise. Então, vamos ver como é que é uma tabela limpa. Quais são os atributos que ela precisa ter para ser considerada uma tabela limpa. Então, o que é uma tabela estruturada? Ela precisa preencher alguns critérios. O primeiro deles é que ela tem que ter uma linha de cabeçalho com o nome das variáveis. Além disso, é importante a gente observar que cada linha corresponda a apenas um registro observado naquela base de dados. Um terceiro critério muito importante que temos que estar atentos é que ela não tenha nenhuma linha de agregação. Isso é muito comum. Às vezes, a gente, quando já está na parte de análise, acaba fazendo um total, uma média ou algum outro tipo de cálculo ali e acaba deixando isso na planilha. E, às vezes, as bases que a gente baixa também têm essas linhas embaixo. Então, não pode ter. Se tiver uma linha dessa, a tabela já não está limpa. Precisamos limpá-la. E o outro critério muito importante é que cada coluna tenha apenas um tipo de dado. Ele pode ser um número, como no caso dessas três últimas colunas dessa tabela que a gente está vendo aqui. Ele pode ser um dado de texto, ele pode ser um dado de data, mas o importante é que a coluna inteira tenha exatamente o mesmo tipo de dado. Então, esses quatro pontos são muito importantes para a gente considerar uma tabela limpa e estruturada para a gente poder partir para a análise. Para a gente não se deixar enganar, vamos olhar aqui. Por exemplo, este exemplo de tabela, ela tem colunas e linhas vazias. Ela tem linhas de totais, ela tem células mescladas, que também é um outro ponto importante para a gente ficar atento. Não pode ter célula mesclada. Então, ali na coluna B, por exemplo, a gente tem várias células mescladas entre as colunas. Ali nas linhas 6 e 7, está mesclado. Depois da linha 9 até a linha 15, está mesclado. E depois também, na linha 16, tem uma mescla da coluna B até a coluna E. Enfim, essa tabela, embora ela seja aparentemente um arquivo de planilhas, ele não é uma tabela limpa que a gente possa considerar estruturada para uma análise de dados computacionais. Vamos passar para um outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, ele tem cara de tabela, ele tem cheiro de tabela, mas também não é uma tabela estruturada. E qual é a armadilha aqui? Reparem que ela até tem uma linha de cabeçalho, ela tem um registro por linha, ela preenche alguns requisitos de uma tabela estruturada. Porém, reparem que as colunas C, D e E, elas têm dois tipos de dados na mesma coluna. As células, elas têm ali números absolutos e, entre parênteses, elas têm porcentagem. Então, o computador não vai conseguir, na hora de processar essa informação, ele não vai saber o que ele tem que analisar. Então, ele simplesmente não vai conseguir fazer essa análise de maneira computacional. Então, esse tipo de detalhe, a gente precisa estar muito atento antes de partir para uma análise. Uma outra questão importante são os formatos em que esses arquivos de tabelas aparecem. Existem dois formatos que são os mais populares que a gente vai ver, em geral, dos formatos em que essas tabelas são disponibilizadas, em geral. Tem um que é o XLS ou o XLSX, que são os formatos do Excel, que é o software bem conhecido de planilhas. Um segundo formato é o CSV, que é o, em inglês, é Comma Separated Values, que significa, em português, valores separados por vírgula. São os dois formatos que a gente mais vai ver as tabelas sendo apresentadas. Então, para vocês entenderem como o CSV é muito comum, é importante a gente entender como é que ele funciona. Então, digamos que, aqui nesse slide, a gente tem, do lado esquerdo, uma tabela que tem as unidades da federação, as regiões, os municípios e os habitantes dos registros, em cada linha tem um registro. visualmente, num software de planilhas, a gente vai ver como ela aparece do lado esquerdo. Se esse arquivo, quando esse arquivo vem no CSV, no formato CSV, ele aparece como está do lado direito. Reparem que a primeira linha corresponde, a primeira linha também do arquivo CSV, a primeira linha da tabela corresponde à primeira linha do CSV, a segunda linha também, a terceira, assim sucessivamente. E os valores, o que a gente enxerga como coluna no software de planilha, no CSV, a gente enxerga como vírgula. Então, os valores, eles vão estar separados por vírgula. Daí, o nome do formato CSV. Um detalhe importante aqui é que nem sempre o separador é vírgula. O formato brasileiro de CSV é separado por ponto e vírgula. Isso acontece por uma questão de que, no Brasil, a gente usa vírgula para separar decimal. Então, por isso, nós, no Brasil, a base de dados fornecida por muitos órgãos públicos brasileiros, elas têm, vem no formato CSV brasileiro, que é separado por ponto e vírgula. E também existem outros tipos de separadores, às vezes tem barra, enfim, tem tabulação. Então, é importante ficar atento a qual é o separador, mas, em geral, ou é vírgula ou é ponto e vírgula o separador do CSV. Ok? Então, vamos aqui para um outro conceito importante nesse módulo introdutório, que é o de agregação e granularidade. Então, o que a gente está falando quando a gente fala em dado agregado e dado granular? Vamos imaginar, por exemplo, esta tabela aqui. A gente tem nessa tabela, na primeira, com a região e os habitantes dessa região. Certo? Então, temos aí todas as regiões do Brasil com seus respectivos habitantes. Isso, esse dado, a gente está em um nível de agregação que é o nível de região, digamos, a gente pode dizer assim. E se a gente quiser desagregar esse dado, quando nós estamos falando em desagregação, nós queremos descer um nível mais baixo, mas olhando esse dado com uma lupa, digamos. Agora, vamos olhar essa outra tabela. Repara que essa tabela, ela já tem uma coluna de unidade da federação, a coluna de região e a coluna de habitantes. Então, ela está mais desagregada do que a primeira. A primeira, ela somava todos os estados da região sudeste, todos da nordeste, e fazia o somatório de habitantes desses estados para dizer qual era o número de habitantes daquela região. Aqui, eu desagreguei aquela primeira tabela no nível de estado. E a gente pode ir assim, desagregando em outros níveis. Então, digamos que eu queira desagregar para o nível de municípios. Então, eu vou ter aqui para cada estado todos os seus municípios. Então, por exemplo, Minas Gerais, eu vou ter lá Belo Horizonte, Montes Claros, e etc. Para São Paulo, tem São Paulo, Campinas, Sorocaba, enfim, outros estados, outros municípios de São Paulo. Para a Bahia, a mesma coisa. Então, eu vou desagregando pelos números de municípios. Esta tabela é mais desagregada do que a de cima. E assim, eu posso ir desagregando, por exemplo, aqui já é o nível de bairro. Então, eu vou pegar todos os bairros de cada município e ver o número de habitantes desses bairros. Então, quanto mais desagregado for o dado, evidentemente, tanto maior será essa tabela. Por isso que quando a gente trabalha com dados muito desagregados, esses dados, essas bases de dados costumam ser muito robustas, muito pesadas, porém, ela acaba sendo a melhor base de dados para a gente trabalhar. É bom que esse dado seja desagregado, né? Na verdade, quanto mais desagregado esse dado, melhor. nós vamos poder fazer as agregações que nós quisermos. Então, nós vamos ter quanto mais desagregado o dado, mais liberdade nós vamos ter para fazer as agregações, os agrupamentos e as análises da maneira que a gente achar melhor. A gente, por outro lado, não consegue fazer o contrário. A gente não consegue um dado que está agregado ou não consigo desagregar. então, por isso que nós sempre vamos buscar, sempre é conveniente ter as bases o mais desagregadas possível. Então, resumindo, é fundamental a gente estruturar adequadamente os dados antes de partir para a análise e é importante estarmos atentos porque a granularidade vai determinar a profundidade da análise que a gente vai conseguir fazer. Bom, espero que tenha sido útil e no próximo vídeo a gente vai ver como usar o Google Planilhas que é a ferramenta que a gente vai utilizar ao longo desse curso para analisar planilhas.